Dados militares, civis e eclesiásticas, boa noite. De igual modo, saudamos aos que nos ouvem e nos assistem através da rádio e TV Câmara. Em nome do Poder Legislativo Municipal, formulamos boas-vindas aos presentes, ao tempo que solicitamos a gentileza dos senhores em manter silenciosos ou desativados os vossos celulares durante esta solenidade. É com satisfação e honrada com a sua presença que a Câmara Municipal de Parnamirim os recebe com o objetivo de homenagear jornalistas de notório destaque em atividades de incentivo, apoio e desenvolvimento do jornalismo e, por conseguinte, para o desenvolvimento social, econômico ou cultural do município de Parnamirim por meio de ações voltadas à divulgação pelos veículos de comunicação de acordo com a resolução número 09-2017, de 10 de julho de 2017. Nesta noite também, a Câmara Municipal de Parnamirim homenageia o ex-presidente e ex-vereador José Felipe da Rocha com a moção de congratulação. Para o dispositivo de honra, convidamos as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor e vereador Irani Guedes de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Parnamirim. Excelentíssimo senhor Abdeni Salustiano da Silva, vice-presidente da Câmara Municipal de Parnamirim. Excelentíssimo senhor e vereador Rogério César Santiago, segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim. Convidamos a excelentíssima senhora vereadora Raleissa Freire, autora da comenda jornalista Agnello Alves. Convidamos a adentrar no plenário o vereador Hamilton Rademarque Pereira, vereador Binho de Ambrósio. Vereador professor Ítalo de Brito Siqueira. Vereador Geová Alves da Costa. Vereadora Katia Pires. Vereador Manoel Diniz. E a professora Vandilma Maria de Oliveira. Esta é a formação da mesa, estes são os vereadores que estão no plenário desta casa legislativa. Convidamos a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional, letra de Joaquim Osório Duque Estrada, música de Francisco Manuel da Silva, seguido do hino do nosso município, de composição da professora Terezinha Martins da Silva. O Filho do Ipiranga, as margens plásticas, de um povo heróico, grado, retumbante. O sol da liberdade, em vários tóxicos, brilhão no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em que o Senhor, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, lágrada, salve, salve, Brasil, um som intenso, o raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se o teu formoso, o seu risome límpido, a imagem do cruzeiro respondece. Gigante, pela nova natureza, espera o sorte, pátria do colosso, e o teu futuro, esbeleza, grandeza, velha, lorada. Entre outras filhas, do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol, mais gentil, pátria amada, Brasil. Tentado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, funduras, ó Brasil, forão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra, mais caridade, os meus sonhos lindos, cantos, tem mais flores. Vossos bastes, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amor. Pátria amada, lágrada, salve, salve, Brasil, de amor eterno, seja símbolo, um lábaro que sentas estrelado. E diga o verde louro desta flor, o nosso futuro e glória do passado. Nas cedas da justiça, cada forte, verás que o frio meu não foge a mudar, nem tem ninguém de adorar, a própria morte, para morar. Entre outras filas, tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol, mais gentil, pátria amada, Brasil. Como flecha que voa bem alto, esse rio pequeno penaz, Glorioso nas terras dos ares, trampolim que nos trouxe a paz, base aérea de feitos heróicos, guardiando esse céu de anil. Como águia, protege meus filhos, teus lugares de cantos rio. Vardamirim, 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 vardamirim. Essa palma de ouro que tens, sintetiza esforços de glórias, Que louro curou a teus pés, sintetiza esforços de glórias, Que louro curou a teus pés. Podem sentar. Para proceder com a abertura da presente sessão solene, Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Irani Guedes de Medeiros, Presidente desta Augusta Casa Legislativa. Em nome de Deus, e do povo de Panamirim, Dou por aberta essa sessão solene, E convido a vereadora Vandilma para fazer a leitura bíblica. Salmo 103 Bendize, ó minha alma, o senhor. Senhor meu Deus, vós sois imensamente grande, De majestade e esplendor vos revestis, Envolvido de luz como de um manto, Vós estendestes o céu qual pavilhão, Acima das águas fixastes vossa morada, De níveis faze o vosso carro, Anidais nas asas do vento, Fazei dos ventos os vossos mensageiros, E do fundaste a terra em base sólida, Que são eternamente inabaláveis. Boa noite a todos e a todas, Sejam todos e todas bem-vindos A Casa Legislativa, Uma noite especial, Onde hoje estamos entregando A comenda jornalista Agnelo Alves, Que teve com a propositura da vereadora Alessa Freire, E também, nessa noite, Além dos três jornalistas escolhidos Para receber essa comenda, Essa comenda é o primeiro ano Que essa casa está entregando essa comenda Ao jornalista Pinto Júnior, A jornalista Iara Cobus, Ao colega, amigo e jornalista Alex Viana, A nível de Estado, Também temos a honra, nesta noite, De também entregar uma moção de congratulação A uma pessoa muito especial Para o município de Parnamirim, Para esta Casa Legislativa, Por ele ter sido vereador desta Casa, Presidente desta Casa, E esta moção é pelo seu centenário, Cem anos de vida, Do nosso grande amigo, Seu Felipe, Que nos honra com a sua presença, Com a solicidade, E que esta Casa, Seu Felipe, Se sente muito orgulhosa, Na noite de hoje, Em recebê-lo, Tanto os vereadores e as vereadoras, Como também os servidores desta Casa, Que por aqui, Quando o senhor foi presidente desta Casa, Também tiveram à frente o senhor Como administrador da Casa, Como presidente desta Casa, Então, neste centenário, Não poderíamos deixar de passar, Despercebido, Essa data tão importante, E essa homenagem, Seu Felipe, Para o senhor, E também, Para a sua família. Agradecer aqui no plenário, A presença do ex-vereador, Também, Ex-presidente desta Casa, Ricardo Mugel, Em nome de qual, Quero saudar todos que estão no plenário, Saudar o vice-presidente, Abidente Salustiano, A colega vereadora, Alessa Freire, Ao colega Binho, De Ambroso, Ao colega, Ítalo Siqueira, Colega, Manuel Diniz, Colega, A Jeová Alves, As vereadoras, Cátia, E Vandilma, Eu devolvo, Ao cerimonial, A palavra. Este cerimonial, Informa, Que esta sessão solene, Está sendo transmitida, Ao vivo, Pela página do Facebook, Da Câmara Municipal, Sendo a pioneira, Neste formato, De transmissão, E interação, Com a população, No Estado. É função do vereador, Além de propor leis, Fiscalizar as ações, Do Executivo Municipal, Também reconhecer, Aqueles que contribuíram, De maneira, Efetiva, Para o crescimento, E engrandecimento, Do nosso município, Com base, Nessas prerrogativas, Surgem, As homenagens, Da Câmara Municipal, De Parnamirim, Por meio, De concessão, De honrarias, Todas elas, Aprovada por unanimidade, Pelo plenário, Da Câmara. Esta noite, Dois jornalistas, No âmbito municipal, E um jornalista, No âmbito estadual, Serão agraciados, Com a medalha, Jornalista, Agnello Alves, Indicados pelos vereadores, E eleitos, Os mais votados, Em sessão plenária. Um jornalista, Homenageado, No âmbito estadual, Sendo este, Indicado, Pela mesa diretora, Foram estabelecidos, Os seguintes critérios, Para o reconhecimento, Da comenda, Jornalista, Agnello Alves, Ser jornalista, Ter experiência, Na área de comunicação, Ter reconhecimento, Na área de comunicação, No município, No município de Parnamirim, Ainda, Ter desenvolvido projetos, Trabalhos, Ou publicações jornalísticas, No âmbito municipal, Ou estadual, De relevante valor, Ao desenvolvimento social, Econômico, Ou cultural, De Parnamirim, Passaremos, Pois, A ler, A biografia, Do homenageado, Jornalista, Agnello Alves, O jornalista, Agnello Alves, Nasceu na cidade, De Ceará Mirim, Na grande natal, No dia 16 de julho, De 1932, É membro, De uma das famílias, Mais influentes, Do Rio Grande do Norte, Era irmão, De Aloysio Alves, Pai do ex-prefeito, De natal, Carlos Eduardo Alves, E tio, Do senador, Garibão de Alves Filho, Agnello, Se tornou, Jornalista profissional, Trabalhando na Tribuna do Norte, Jornal, Jornal que pertencia ao seu irmão, Aluísio Alves. Foi para o Rio de Janeiro, Em 1955, Onde trabalhou como jornalista, Na tribuna da imprensa, Diário Carioca, Jornal do Brasil, E Diário de Pernambuco. De volta a natal, Desempenhou várias funções, No governo de Aluísio Alves, Como presidente da Fundap, Fundação de Habitação Popular, Implantou o projeto da Cidade da Esperança, Primeira Experiência em Habitação Popular no Brasil. Em 1965, Agnello foi candidato a prefeito de Natal, E venceu as eleições, Governou de 1966, Até 1969, Pelo então MDB, Quando teve seus direitos políticos, Caçados, Pelo regime militar, Em maio de 1969, Caçado, Preso, E torturado, Respondeu a 17 inquéritos, Sendo absorvido em todos. Como jornalista, Teve participação efetiva, Ao lado do irmão, Aluísio Alves, Na campanha das diretas já, E depois da campanha, De Tancredo Neves, A presidência da República, Com o retorno do Brasil, Ao regime democrático, Assumiu a diretoria, De crédito geral, Do BNB, E em seguida, A presidência do banco, Até maio de 1990, Agnello, Como jornalista, Atuou como apresentador, Do Bom Dia RN, Telejornal da InterTV Cabo G, Até maio do ano de 1996, No campo literário, Agnello Alves, Escreveu dois livros, Crônicas de Outros Tempos e Circunstâncias, E o segundo apresentado, Na experiência administrativa, Por título, Parnamirim e Eu, Em 1998, Se tornou suplente de senador, Fernando Bezerra, Com a posse do senador, Fernando Bezerra, Ao Ministério da Integração Nacional, Agnello assumiu o mandato, No Senado, Em 3 de agosto de 1999, A 31 de dezembro de 2000, Ainda no ano 2000, Convocado pelos amigos de Parnamirim, Aceitou ser candidato de oposição, A Prefeitura Municipal, Deste município, Vencendo o pleito, Com a maioria, De 12.103 votos, Renunciou ao Senado, E assumiu a Prefeitura, De Parnamirim, Sendo reeleito, Em 2004, Onde realizou, Uma profícua administração, E em 2010, Agnello foi eleito, Deputado Estadual, E reeleito, Em 2014, Pelo PDT, O homenageado, Era casado, Há 60 anos, Com a senhora, Celina Alves, Pai, Do ex-prefeito, Carlos Eduardo Alves, Agnello Alves Filho, E José Luiz Alves, A morte do jornalista, Agnello Alves, Representa, Uma enorme perda, Para os ambientes políticos, Ex-jornalísticos, Do Rio Grande do Norte, Deixando, Uma lacuna, Sem precedência, Neste ato, Passaremos, A chamar, Os agraciados, Que receberão, As referidas, Outorgas, No ato, Da leitura, De sua biografia, Decreto, Legislativo, Número, 020, Barra, 2018, Concede, A comenda, Jornalista, Agnello Alves, A senhora, Jornalista, Iara, Ocubo, A jornalista, Agraciada, É casada, Com o senhor, Sebastião Pereira, E mãe, De um filho, Profissional, Que atua, Há mais de 30 anos, No mercado, Exercendo, Diversas atividades, Em empresas, De médio, E grande porte, Com sólidos, Reconhecimentos, Em jornalismo, Na elaboração, De reportagem, Edição, De jornais, E revista, Destacamos, Alguma, Das atividades, E experiências, Realizadas, Pela, Agraciada, Trabalhou, Na empresa, Tribuna do Norte, Como editora, Do caderno, Natal, Aqui, Nesta casa, Legislativa, Foi editora, E repórter, Do boletim, Mensal, Na prefeitura, De parlamirim, Trabalhou, Como editora, E repórter, Do jornal, Da prefeitura, Atuou, Ainda, Na folha, Metropolitana, Em São Paulo, Exerceu, A função, De diretora, Do caderno, Policial, E também, No portal, Guia, Comercial, Gira, Parnamirim, Onde realiza, As funções, De administradora, E alimentação, Diária, Do portal, Convidamos, A homenageada, Jornalista, Iaro Cubo, Para receber, A sua, Comenda, Convidamos, Também, Neste ato, O jornalista, Acessor de imprensa, Desta casa, Jefferson Bezerra, Também, Para fazer junto, A entrega, Desta comenda, Vereadora, Cátia Pires, E a professora, Vereadora, Vandilma, Faz também, A entrega, Desta honrosa, Comenda, A jornalista, Iaro Cubo, Jefferson Bezerra, A assessor de imprensa, Desta casa, E entrega, A comenda, Juntamente, Com as vereadoras, Cátia Pires, E a professora, Vandilma Maria de Oliveira, A nossa homenageada, Que recebe, Os aplausos de todos, Iara, Ocubo, Decreto Legislativo, Número 021, Barra 2018, Concede, A comenda, Jornalista, Agnello Alves, Ao senhor jornalista, José Alves, Pinto Júnior, Baiano, Natural de Várzea Nova, É casado, Com a senhora, Irandi, Macedo, Dantas Pinto, Pai, De dois filhos, Ana Luíza, E Pedro Henrique, Pinto Júnior, É formado, Em jornalismo, Pela Universidade Estadual, Da Paraíba, Optou, Por fazer carreira profissional, No Rio Grande do Norte, Trabalhou, Em agência de publicidade, E veículos de comunicação, Na capital, Potiguar, É fundador, Do semanário impresso, Potiguar Notícia, Que circulou, Por quase, Duas décadas, Em toda a região, Da Grande Natal, E parte do interior do estado, É também fundador, Do portal, Potiguar Notícias, E da PNTV, Que mantém, 14 programas, Na rede mundial, De computadores, Foi também, O agraciado, Apresentador, Do programa, Cidade Aberta, Na TV União, Apresenta, Diariamente, Na Band, Ou programa, Conexão Potiguar, Sob sua coordenação, Executou, O curso, O concurso, De poesia, Zila Mamédia, Com publicação, De quatro livros, Criou, A livraria, Amiga do autor, Potiguar, Que premiou, As livrarias, Que apoiam, A literatura, Potiguar, Idealizou, O cine, Cidadão, Levando cinema, As escolas, E as praças, De nossa cidade, O agraciado, Coordena, O projeto, Empresa Cidadã, O qual, Premiou, Por oito edições, Os maiores contribuintes, De NSS, No município, De Parnamirim, Atualmente, Pinto Júnior, Coordena, O projeto, Diálogo, Empreendedor, Em parceria, Com a CDL, No município, Trampolim da Vitória, Convidamos, Para receber, A comenda, Jornalista, Agnello Alves, O senhor, Jornalista, José Alves, Pinto Júnior, Recebendo, Das mãos, Do presidente, Irani Guedes, Presidente, Desta casa, Legislativa, A sua, Honraria, Convidamos, Vereador Manuel Diniz, E o vereador Jeová Alves da Costa, Para também fazer a entrega, Desta honraria, Ao homenageado, Decreto Legislativo nº 022, Barra 2018, Concede, A comenda, Jornalista, Agnello Alves, Ao senhor, Jornalista, Alexandro, De Oliveira, Viana, Natural de Natal, Filho do senhor, Edilson Viana, E da senhora, Maria Viana, Pai de Mateus, E de Sofia, O homenageado, Formou-se em jornalismo, Na UFRN, E exerce a função, Desde 2011, Com passagem, Pelo Jornal de Natal, Tribuna do Norte, Diário de Natal, E Jornal de Hoje, Atuou como repórter de política, Editor e colunista, Do Jornal de Hoje, E do JH, Primeira edição, É também apresentador, De rádio, E programa de TV, Com passagem na TV Câmara, E TV União, Atualmente, Apresenta, Apresenta, Desde 2009, Programas jornalísticos, Na Rádio Cidade, Desde mil, Na Rádio Cidade, 94 FM, Onde tem, Ancorado, O programa, Jornal da Cidade, Alex Viana, Como é conhecido, Carinhosamente, No meio da comunicação, É fundador, E editor, Diretor, Do jornal, Agora RN, E do portal, De notícias, Agora RN, Para receber, A comenda jornalista, Agnello Alves, Convidamos, O jornalista, Alex Viana, Receber das mãos, Da vereadora, Propositora, Aleissa Freire, A sua comenda, Também, Ladeado, Do vereador, Vice-presidente, Desta casa, Abidência Luciano da Silva, E dos vereadores, Binho de Ambrósio, E professor, Ítalo, Desta casa, A torre, Desta casa, Desta casa, A torre, Bastante homenageado nesta noite o jornalista Alex Viana. No plenário contamos com a presença do vereador Antônio Tiago Cartasso Ferreira. Após a entrega das comendas aos jornalistas, esta Casa Legislativa, nesta noite memorável, homenageia também o ex-vereador e ex-presidente desta Casa, José Felipe da Rocha, com a moção de congratulação pelo transcurso dos seus 100 anos de vida. Passaremos agora a proferir a biografia do senhor José Felipe da Rocha. Natural de Pacajus, no Ceará, nasceu em 3 de abril de 1918. Sendo filho do senhor Inácio Muniz Filho e da senhora Amélia Maria da Rocha, a infância não foi nada fácil na vida deste homem. Aos 7 anos de idade, iniciou seus estudos e percorria cerca de 8 quilômetros a pé diariamente até chegar à sua escola. Seu Felipe estudou até a 5ª série e ao término das suas atividades estudantis, quando ao término das suas escolas e das suas atividades trocava o lápis e o caderno pela inchada, seu instrumento de trabalho e que juntamente com seus 5 irmãos ajudava na agricultura de onde vinha o sustento de toda a família. Incansável batalhador, casou com a senhora Terezinha Souza da Rocha, com quem teve 7 filhos, é avô de 26 netos e bisavô de 8 bisnetos. Casado com a senhora Terezinha há cerca de 64 anos. Em 1941, foi militar do Exército Brasileiro. Ano depois, ingressou na Aeronáutica, onde permaneceu por 3 anos e foi licenciado. Em junho de 1945, voltou já na condição de taifeiro da Aeronáutica, indo para a reserva remunerada em 1966, sendo em seguida promovido a suboficial e assim realizando o seu compromisso e o dever de servir a pátria brasileira. Ao longo dos anos, pela convivência com a sociedade parna-mirinense, grangeou amigos que o incentivaram a ingressar na vida pública, vindo a disputar o seu primeiro mandato eletivo como candidato a vereador nas eleições de 1982, sendo eleito com expressiva votação pelo povo mais humilde da nossa cidade. De mãos limpas e de um ilibado caráter, de honradez, honestidade, simplicidade e trabalhador, construiu sua história política, pautada na verdade, servindo ao seu povo com a humildade que lhe é peculiar, sendo reeleito em 1989 para o seu segundo mandato. Com o seu trabalho consolidado e conquistado, respeito entre os seus pares, foi eleito presidente desta Casa Legislativa por unanimidade no período de 1987 a 1988, onde realizou uma administração profígua, voltada para os interesses dos nossos munícipes. Seu Felipe, como é carinhosamente conhecido no auge dos seus 100 anos de vida, continua lúcido, brincalhão e recebe ainda hoje em sua residência os amigos da época para uma conversa descontraída, relembrando os bons e saudáveis momentos de outrora. E nesta noite, recebe desta Augusta Casa Legislativa, a sincera homenagem, o carinho e o reconhecimento do valor, dedicação e respeito que ele tem por esta Casa e esta Casa tem reciprocidade com ele e representa uma das maiores reservas morais da cidade de Trampolim da Vitória. Seu Felipe recebe nesta noite a moção de congratulação pelo transcurso do seu natalício centenário aniversário, 100 anos de sua existência. Convidamos, neste momento, para receber a sua moção de congratulação, o homenageado senhor José Felipe da Rocha. Assim diz a placa onde está escrita a esfinge, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Parnamirim, moção de congratulação. O presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, no uso de suas atribuições legais, confere a moção de congratulação nº 02-2018, aprovada na 23ª Sessão Ordinária, em 27 de março de 2018, ao excelentíssimo senhor, ex-vereador e ex-presidente deste Egrégio Legislativo, o senhor José Felipe da Rocha, pelo transcurso do seu aniversário natalício, em sejo no qual celebramos o centésimo ano de sua existência, pelos relevantes serviços prestados à sociedade parnamirinense e a esta edilidade. recebe nesta noite, noite de festa, com muita alegria, uma noite de muita nostalgia, a moção de congratulação, por toda esta Casa Legislativa, ao senhor José Felipe da Rocha, ex-geriador, ex-presidente desta Casa Legislativa, com os aplausos de todos os presentes, José Felipe da Rocha. recebendo das mãos da vereadora professora Vandilma Maria de Oliveira, do vice-presidente Abidênesa Luciano da Silva, da vereadora propositora Raleza Freire, do vereador presidente desta Casa, Irani Guedes de Medeiros, professor Ítalo da vereadora, da vereadora e os demais presentes nesta Casa. Solicitamos um microfone sem fio para o senhor Felipe. Neste momento, o senhor Felipe vai falar, nos trazendo uma saudação nesta noite, o ex-presidente José Felipe da Rocha. Ouçamos a sua fala. Meus senhores, minha senhora, senhor presidente da Câmara Municipal de Pernambuco, é um prazer estar nesta noite aqui, recebendo uma homenagem pelos meus cem anos de vida. Não é fácil, meus senhores e minha senhora. Passei muito bocado bom, mas também muito bocado ruim. Agradeço a Deus por tudo que tem me ajudado para que eu chegue este ponto. Muito obrigado, senhores e senhores. Aí foram as palavras, a saudação, muito emocionado e bastante aplaudido nesta noite de festa de congratulação do senhor José Felipe da Rocha pelos seus cem anos de existência e também pelos relevantes serviços prestados a esta edilidade. Neste momento, convidamos a excelentíssima senhora vereadora Raleza Freire, que falará sobre a comenda jornalista Agnello Alves, de sua autoria. Boa noite a todos. Saúdo à mesa na presença e na pessoa do nosso presidente desta casa, Irani Guedes, a todos os edis que estão aqui e a todos que estão no plenário na pessoa de seu Felipe. É com imensa satisfação e alegria que hoje está acontecendo essa solenidade. Fiz a propositura para homenagear todos aqueles que levam informação, que levam verdades, que nos trazem também notícias a nível de município e a nível de estado. Estou bastante alegre por estar aqui também presente em nosso plenário, o ex-presidente desta casa e amigo, meu amigo Ricardo. Eu jamais poderia deixar de não falar seu nome aqui, Ricardo. E fico muito alegre por todos os jornalistas que hoje estão sendo homenageados, tanto a nível de município quanto a nível de estado. É Iara, é Alex, é Pinto e principalmente aquele a qual eu escolhi levar o nome desta comenda, que é o nosso saudoso Agnelo Alves, que não só jornalista ele foi, mas foi um homem que teve uma conduta ilibada, que trabalhou e transformou a nossa trampolim da vitória. Foi um gestor coerente e escritor, leitor e aquele que labutou em diversos jornais, em diversos estados, aprendeu com o seu irmão Aloysio Alves, o poder de transformação. Aprendeu também o quanto é bom ensinar, o quanto vários políticos, não só de Parnamirim, aprenderam com ele. Pois eu agradeço a todos a presença hoje aqui e quem dera a Deus que eu chegasse, seu Felipe, aos 100 anos de idade, aos 100 anos com essa força, com essa garra, com esta determinação e lucidez. Parabéns para o Senhor e pela sua família maravilhosa que se encontra hoje aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigada. Para falar em nome dos parlamentares desta Augusta Casa Legislativa, convidamos a excelentíssima senhora vereadora Cátia Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, homenageados, senhores e senhoras, aqui presentes, quero saudar de uma forma especial o meu colega advogado que se encontra aqui nesse plenário, o doutor Luiz Gomes, em nome dos homens que se fazem presentes. Saudar a dona Terezinha, esposa de seu Felipe, no nome das mulheres que aqui se encontram. Soube-me a essa tarefa designada pelo nosso presidente desta casa, falar em nome de todos os vereadores. E inicialmente já quero homenagear de forma especial a vereadora Raleça, que foi autora da propositura que hoje vossas justiças e senhores e senhoras recebem a comenda Agnello Alves. Ocupamos a tribuna hoje para homenagear um dos principais segmentos representativos da nossa sociedade brasileira, os profissionais da comunicação. Considerado pela comunidade organizada como o quarto poder, eles têm influência nos diversos setores públicos e, acima de tudo, têm o compromisso de levar a informação verdadeira até os cidadãos desse país. Senhor presidente, 7 de abril é o dia dos jornalistas, profissionais que têm como princípio norteador a responsabilidade social. Acredito que este seja o melhor momento para refletir sobre o relevante trabalho deste grupo representativo da sociedade brasileira. O profissional do jornalismo tem o dever de transmitir à população os principais fatos e acontecimentos, mesmo que para isso tenha que desempenhar um grande esforço. O exercício diário da profissão e a corrida contra o tempo, muitas vezes se confunde com os costumes, tornando quase impossível diferenciar a vida pessoal do jornalista da função que ele exerce diariamente nas ruas ou nas redações. O jornalismo sempre será uma fascinante batalha pela conquista das mentes e corações de seus eleitores, telespectadores ou ouvintes. O jornalista tem uma função social muito importante dentro da nossa sociedade ou de uma comunidade, pois ele informa, promove a reflexão, a crítica e incita debates, difundindo ideias, fatos e informações com clareza, rapidez e precisão, a ponto de sintetizar em apenas uma frase tudo aquilo que quer falar. Esta justa homenagem que, nesta noite, a Câmara Municipal de Parnamirim faz, visa valorizar e reconhecer os profissionais da comunicação da nossa sociedade e do nosso Estado, bem como homenagear esse ícone da imprensa e do jornalismo do Rio Grande do Norte, que sempre lutou e que trabalhou pelo povo, que é o nosso saudoso Agnello Alves. Dispensa, lê a biografia, porque já foi lida com muita clareza e precisão do cerimonial desta casa. Para finalizar, quero parabenizar, queremos parabenizar a todos os jornalistas pelo seu dia, mas em especial, nesta noite, o jornalista do Rio Grande do Norte, hoje representados, Poiara Okubo, José Alves Pinto Júnior, nosso Pinto Júnior querido, e Alexandro de Oliveira Viana, nosso querido Alex Viana, e a nossa querida, que eu já falei, Ioco Okubo. Evoé, jornalistas. Muito obrigada. Face à importância deste evento, ouviremos agora o jornalista José Alves Pinto Júnior para falar em nome dos homenageados. Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma alegria poder encontrá-los, vejo aqui muitos rostos conhecidos, amigos de décadas. E lembrei agora que Agnello Alves disse que não contava mais anos ao aniversariar, contava décadas. Então eu estou aqui começando a contar décadas de idade, décadas de jornalismo, com 20 anos de jornalismo aqui na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E sonhando, assim como disseram as pessoas que aqui passaram, que cheguemos, não somente eu, mas todos nós, à idade do homenageado José Felipe da Rocha. Aqui eu peço uma salva de palmas e parabenizo pela cidade. Queria iniciar agradecendo à Raleça pela lembrança do nosso nome, à mesa diretora, a todos os vereadores, que é um colegiado. A gente sabe que a iniciativa é de Raleça, mas todos devem ter abraçado, acarinhado, aplaudido a sua ideia. Parabéns por essa iniciativa, porque quando você homenageia um jornalista, você homenageia também o jornalismo. Quando você homenageia o jornalismo, você homenageia os leitores. Parabéns pela iniciativa. Queria dar um abraço forte ao meu amigo Alex, que é um amigo de longas datas, eu conheço o Alex desde o tempo que ele é estudante. Eu tenho um pouquinho mais de idade que ele, não é muita não, mas tenho um pouquinho mais de idade. Minha amiga Yara Ocubo, é um jornalista competente, assim como o Alex, então os parlamentares de Parnamirim são pessoas de grande sensibilidade pela escolha desses dois competentes jornalistas, vou chegar a esses nomes. Parabéns aos parlamentares. Queria falar um pouquinho da história, eu convivi por mais de 20 anos com o Agnello como repórter, entrevistando, porque o Agnello, ele dizia, eu não sou político, eu estou político. Aí eu dizia, o senhor é filiado a um partido e o senhor tem mandato, então vou lhe entrevistar como político. E ele retrucava, dizia, meu confrade, eu estou político, eu sou jornalista, sou repórter como você. Ou seja, desde pouca idade, Agnello Alves se dedicou de fato ao jornalismo. Ele foi, mesmo quando ele era prefeito, quando ele era deputado, quando foi senador, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, de entrevistá-lo quando ele assumia esses cargos, ele é suplente de senador de Fernando Bezerra. Mas ele sempre, eu lembro de um outro escritor que dizia, ele poderia até ser casado com a política, mas ele traía a política. Todo dia ele tinha um tempinho para o jornalismo. Ele dedicava-se a esse tempo, parava o expediente dele, no meio do expediente, muitas vezes, e ia, fechava a porta e ia escrever. Quer dizer, o jornalista tem isso, às vezes vem um insight, vem aquela ideia, e a gente precisa escrever aquilo. Eu brinco com meus colegas de redação, que é como quando vem um espirro. Quando vem um espirro, não tem jeito de ser espirra, né? Então, quando vem a inspiração, ela quer sair, ela quer se manifestar. Eu converso, eu tenho muitos amigos escritores e poetas que dizem que assim também é com poeta, que assim também é com o romancista, com o contista, com o escritor. É uma força que vem e você se rende a essa força, porque muitas vezes ela é maior do que você. E quando a gente vai escolher a profissão do jornalismo, a família da gente vai e pega o contra-cheque de um colega jornalista e mostra. É isso mesmo que você quer? E quanto mais você mostra que o jornalismo ganha pouco, mais o jornalista se apaixona pela profissão, mostrando que no mundo que a gente vive, negavelmente capitalista, e que as pessoas precisam de bens materiais para sobreviver, obviamente, mas que tem uma força muito maior na alma das pessoas que não se compra muitas vezes, que não se vende, que não se rende, que se impõe como algo que eu procuro, assim, no léssico vocabular, identifico como vocação. Quando a vocação se manifesta, a gente abraça. Eu ia dizer a gente se rende, mas a gente não se rende, a gente se abraça, a gente se ama. É isso que ocorre entre o jornalista e a notícia, entre o jornal e o jornalista. Nós vivemos um tempo onde o jornalismo está sendo confundido com visualização, um tempo de pouca reflexão, um tempo de muita pressa, um tempo de fake news, de notícias falsas, ao mesmo tempo que a internet democratizou os meios de comunicação, nesse mesmo tempo a gente também, a gente não pode, pelo menos, perder a visão, o olhar, a exigência da qualidade. Então nunca foi feito tantas notícias falsas para difamar, para destruir pessoas, para destruir projetos como hoje. Então, senhores vereadores, senhoras vereadoras, essa iniciativa da Câmara de vocês seria muito interessante, é muito interessante, que sirva para isso, para apoiar o bom jornalismo, o jornalismo que se faz com fatos. Isso aqui é um copo, eu posso dizer de várias formas que ele é um copo, mas eu não posso inventar aqui e dizer que é uma jarra. Então tem gente trocando copo por jarra, e isso não é bom, porque isso não é bom para a história, não é bom para os fatos, não é bom para a construção do caráter dos leitores, do caráter das pessoas. Eu ia escrever o discurso aí, achei que falava demais, achei melhor falar resumidamente aqui para vocês. Então nós vivemos um momento também onde, além de fake news, existe um autoritarismo terrível pairando no ar. E o jornalismo é também uma, inclusive gente buscando a noite, o fim da democracia. E o jornalismo é essa luz, sempre foi essa luz, um farol para iluminar os caminhos democráticos. Isso não somente no Brasil, quando a gente vê a história do jornalismo em outros países e a história das democracias, não somente ocidentais, como as orientais, quando o jornalismo aparece, a democracia se fortalece. Então, senhores vereadores, aos senhores apoiarem, e senhoras vereadoras, apoiarem o jornalismo, vocês também estão apoiando a democracia. Eu encerro, eu encerro lembrando aqui uma frase de Rui Barbosa, que dizia, a imprensa é a vista da nação. Então, que a imprensa de Parnamirim seja a vista de Parnamirim. Que a imprensa do Rio Grande do Norte seja a vista do Rio Grande do Norte. E que o município de Parnamirim, que os jornalistas que escrevem sobre Parnamirim, possam inspirar Parnamirim ao seu protagonismo, da terceira maior cidade do Rio Grande do Norte, que precisa ocupar postos a nível estadual e a nível federal, postos de destaques, postos importantes, pelo seu tamanho, já devia ter ocupado. Mas eu tenho muita fé que vai ser ocupado para frente, a partir de iniciativas como essa de vocês aqui, e a partir do farol do jornalismo de Parnamirim e do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, um abraço a todos. Restamos no plenário a presença do doutor Luiz Gomes, o presidente do Patriotas, do jornalista Isaac Chagas, do jornal The Parnamirim, do nosso tesoureiro da Associação Coabinal, Zezinha também, sua esposa, e todos que estão no plenário desta casa. Neste momento, encerrando os pronunciamentos na qualidade de presidente desta casa legislativa, ouviremos o senhor presidente e vereador Irani Guedes de Medeiros para os seus agradecimentos e considerações. Depois da fala de todos, da vereadora Alessa, da vereadora Cátia, de Pinto Júnior, que é um belíssimo discurso em nome do jornalismo e das palavras carinhosa e respeitosa do nosso amigo senhor Felipe. Eu quero parabenizar a iniciativa da vereadora Alessa por esta comenda em nome de uma pessoa que, como foi dito já aqui pela sua história, que toda a nossa cidade de Parnamirim sabe e conviveu com isso, o antes e o depois da cidade de Parnamirim, através do jornalista e o ex-senador, o ex-prefeito por oito anos dessa cidade, Agnello Alves. Então, eu acho que vocês que hoje foram homenageados, nosso amigo Alex Viana, que parabenizo pelo seu trabalho de jornalismo, também pela rádio, a Pinto, que tem levantado essa bandeira aqui em Parnamirim, junto com outros, que aqui, como está o nosso amigo Isaac, e que esse ano for o primeiro ano e que o próximo ano se segue, vocês vão chegar a ver de todos, se Deus quiser, e a Ara, que faz um trabalho belíssimo à frente da prefeitura de Parnamirim, não só de hoje, de alguns anos, ao nosso companheiro do dia a dia aqui da Casa Legislativa, nosso amigo Jefferson, que eu tirei lá da prefeitura para trazer aqui para a Câmara, e que a prefeitura, não é, a Ara ficou lá, não vai, e ele está aqui conosco, dando todo o suporte ao Legislativo desta casa. esta casa se sente muito orgulhosa, Ítalo, por mais essa comenda, né, de uma pessoa, da trajetória que teve, Cátia e Ivan Dilma, do ex-prefeito da cidade, o saudoso Agnello Alves. É como outras comendas que esta casa tem, de fundamental importância, entregamos uma há 15, 20 dias atrás, né, a nossa saudosa ex-vereadora também desta casa, a Eva Lúcia, e por aí vai, Cátia, né, então, eu acho que a gente não pode deixar, é, esquecer aqueles que por este município fizeram algo. É, eu gostaria, o convite foi estendido, inclusive, para a noite de hoje, é, a todos os ex-vereadores, e aqui, eu quero aqui parabenizar e agradecer, ao ex-vereador e ex-presidente desta casa, Ricardo Gugel, por estar aqui presente, agora eu peço uma salva de palmas para ele. Por ele vir prestigiar, os jornalistas, mas também vir prestigiar também, essa homenagem belíssima, que esta casa está fazendo, ao nosso ex-vereador e ex-presidente desta casa, aos seus 100 anos de idade, nosso querido Sr. Filipe. Então, as pessoas não têm que ser esquecidas, a gente tem que estar sempre lembrando, porque é uma cidade que não vive de passado, né, perde a memória. Então, é este passado que está presente, e Agnelo Alva está presente nesta casa, sim, todos os anos, com esta comenda, entregue ao jornalista, dois de Panamirim, e um a nível de Estado, todos os anos. Então, parabéns, parabéns, Alessa, pela iniciativa, pela belíssima iniciativa, aos vereadores, né, que todos, aqui a ideia de um, mas é compartilhada por todos, porque vem para o plenário, e este plenário, é que é soberano, para aprovação, não só da comenda, mas também dos nomes, indicados pelos vereadores, para receber essa comenda. Então, quero aqui agradecer, a todos, aos jornalistas, que foram, agraciados, a Sr. Filipe, a toda a sua família, estendido aos que estão aqui, aos que ficaram em casa, que Deus abençoe, que ele viva por muitos e muitos anos, e que vocês, jornalistas, permaneçam prestando esse serviço, de tão fundamental importância, não só para Pernambuco, mas para o nosso estado. Ao vereador Abdeni, ao vereador Aralês, ao vereador, ao vereador, ao vereador, ao vereador Manel Diniz, que teve que sair, por outro evento, né, ao vereador Tiago, a Taja, Ítalo, Binho, é, Vandilma, a Cátia, e tem, quatro vereadores, que está no curso, por isso não está aqui presente, vereador Alex, vereador Gustavo, Fati Van, e Ana Michelle, então, quero, e Gustavo Negócio, então, quero aqui, agradecer a todos, é, dizer que essa casa ficou muito feliz, na noite de hoje, e, que Deus tenha, no coração de cada um de vocês, o amor, ao próximo. Dou para o encerrado a sessão, solene, passo ao cerimonial, para encerramento. Por ordem do senhor presidente, a sessão está encerrada, a sessão solene está encerrada, e convidamos a todos, eh, homenageados, para a sessão de fotos, para a posteridade, com todos os nossos edis vereadores, e também, uma foto com o seu Felipe, para a posteridade também, com todos os vereadores. A presidência desta casa, e todos os vereadores, eh, estão oferecendo, nesta noite, um cough break, a todos os presentes, no plenário, em anexo. A todos, uma ótima noite, e que Deus abençoe a todos. e que Deus abençoe a todos.